É pra tomar um com Marissa Gomes Marissa Gomes Marissa Gomes Marissa Gomes Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? É o que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Clarissa Gomes Na primeira dose Me faço de forte Quando ele liga eu rejeito Com raiva jogo o celular na mesa Na segunda dose Até cogito em retornar Diz isso quando lembro que ele me fez passar Diz isso quando lembro A terceira dose A terceira dose O coração fraqueja e atende Assume o quanto tá difícil A falta que ele faz Daí pra frente é só pra trás Alô Diga onde cê tá que eu vou O meu orgulho fracassou Sabe a vontade de esquecer Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Diga onde cê tá que eu vou O meu orgulho fracassou Sabe a vontade de esquecer Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Quero uma dose De você sem roupa No meu cobertor Evolute tradições Na terceira dose O coração fraqueja e atende Assume o quanto tá difícil A falta que ele faz Daí pra frente é só pra trás Alô Diga onde cê tá que eu vou O meu orgulho fracassou Sabe a vontade de esquecer Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Passou Diga onde cê tá que eu vou O meu orgulho fracassou Sabe a vontade de esquecer Sabe a vontade de esquecer Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Sabe a vontade de esquecer Passou Quero uma doze Pedi de você sem roupa Sabe a vontade de esquecer Sabe a vontade de esquecer Tô Sabe a vontade de esquecer Sabe a vontade de esquecer E na sua cara Qualquer hora Eu chuto o pau da barraca Ai só vai dar valor Ai só vai dar valor quando eu for embora Essa história eu já conheço Vem com Larissa Gomes Cê vem dar seu show E eu não vou bater palma Ironicamente cê vai sentir o que eu sinto Falta Falta Só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no vácuo Mais um pouco caso com o nosso caso Falta só uma ausência sua Mais um ciúme de brigar na rua Mais um online que deixa no vácuo Mais um pouco caso com o nosso caso Que qualquer hora Que qualquer hora uma novidade me agrada Alguém me rouba de você bem na sua cara Qualquer hora eu chuto o pau da barraca Qualquer Qualquer hora uma novidade me agrada Alguém 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 me agrada Vem com Larissa Gomes Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ No limite do limite, falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ No limite do limite, falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Tô terminando Eu falei pra beber, chorar e se apaixonar Vem com Larissa Gomes Eu conheci alguém, mas não beijei Tentou tirar minha roupa, eu não deixei Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei Então tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ No limite do limite, falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Tô terminando, nossa história acaba aqui Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ No limite do limite, falta um trisco pra eu cair Não me impede pra ficar, que se eu ficar vou te trair Tô terminando Então tô terminando A traição Começam as conversas apagadas, reagidas no Instagram Com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra atrair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Larissa Gomes Agora eu quero ver qual é a sua desculpa Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Que o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Empurra no paredão Chama Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Que o nada vê Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Clarissa Gomes Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou Da sua vez Não tô implorando pra você Voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Dingo ainda te amo Meu Dingo ainda te amo Larissa Gomes Larissa Gomes Eu queria amar você Mas é difícil entender Seu tempo Seu tempo Vi que você tava online Mas não quis mandar mensagem Alguém tá vendo Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupado Mas não passa a noite em casa Barzinho Rezinha Se já tá com outra moça Me avisar não custa nada Mentira Mentira Bizarra Ah Quem é seu amor Ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor Ela ou eu Isso é Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Agora você vai ter que se decidir Ou ela ou eu Vem tomar uma com Larissa Gomes Empurra Empurra no paredão Diz que anda ocupado Mas não passa a noite em casa Barzinho Rezinha Se já tá com outra moça Se já tá com outra moça Me avisar não custa nada Mentira Mentira Bizarra Quem é seu amor Ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor Quem é seu amor Ela ou eu Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Quem é seu amor Ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor Quem é seu amor Ela ou eu Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Será que ela te mereceu Porque tu gosta só De quem não presta Esse teu beijo de língua Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não quero gosto de saliva usada Eu falei Eu falei Pra beber Pra chorar E se apaixonar Vem tomar outro Larissa Gomes Tá saindo Tá beijando Como se não houvesse amanhã Tá se iludindo Tá se iludindo à toa Porque no Instagram Tá cheio de fã Daí tomou o choque de realidade Bateu a ressaca junto com a saudade Largou de mim pra solteirar Provo não gostou Agora quer trocar Esse teu beijo de língua Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não combina mais com a minha Não quero gosto de saliva usada E quando você perceber Eu já te superei Isso é Larissa Gomes Empurra no paredão Chama Daí tomou o choque de realidade Bateu a ressaca junto com a saudade Largou de mim pra solteirar Provo não gostou Agora quer trocar Esse teu beijo de língua Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não quero gosto de saliva usada Esse teu beijo de língua Sua boca de balada Não combina mais com a minha Não quero gosto de saliva usada Em nome de Revolux Produções Mais um sucesso Mulher do céu, escuta essa história aqui Amiga, abre essa cerveja que a história é longa Aumentei a lista de mais um moleque pra contar O vinho O vinho era muito chique Restaurante top Mas quando a gente foi pra cama Com a sua amiga Com a sua amiga entrei em choque Falou que ia fazer isso e aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem Mas não foi nem metade da metade Do que eu prometi do Adivinha Adivinha aí Quem errou de novo Quem errou de novo Peguei outro Que fala muito mais É frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Achou que eu ia tirar a roupa e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amigo Amigo, onde esses homens tá Tá cada dia mais difícil de encontrar Tá cada vez mais difícil achar um homem que preste O jeito é tomar o outro Larissa do Luiz Falou que ia fazer isso e aquilo Prepara que eu vou acabar contigo Mas não foi nem metade da metade Do que eu prometi do Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro boy que fala muito Mas é frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Adivinha aí Quem errou de novo Peguei outro boy que fala muito Mas é frouxo Cinco minutinhos Já virou o olho Achei que ia tirar a roupa e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amigo, onde esses homens tá Tá cada dia mais difícil e pá, pá Nem esperou eu esquentar Errou feio na preliminar Amiga, onde esses homens tá Amiga, onde esses homens tá Tá cada dia mais difícil de encontrar Eu falei pra beber, chorar e se apaixonar Vem com Larissa Gomes! Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Mas quando chega aqui O moletou com ela Só pra eu ir lá na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu lavo ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum perdice seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Evolux Produções, chama! Música E do abraço encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu lavo ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum perdice seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra eu não te esquecer Pra eu não te esquecer Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá comprando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu olê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou dessas que espera sem beijar Eu não sou dessas que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no hotel seu coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou dessas que implora pra voltar Eu não sou dessas que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no hotel seu coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Aqui a gente dá a volta por cima Não gosta de chorar, mas Chama! Cê tá comprando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu olê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou dessas que espera sem beijar Eu não sou dessas que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E no hotel seu coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair 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 E aí Cê vai ficar ou vai sair E aí, quer terminar mesmo assim Todo fim de briga é assim Você fecha a cara, arruma as malas Aperta o elevador, nem espera subir Muda de ideia, volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu e a trouxa esperou Nem sinal dele no corredor Eu tava confiante que ele voltaria Mas ele tava mais que decidido O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador Mas dessa vez desceu e a trouxa esperou Nem sinal dele no corredor Eu tava confiante que ele voltaria E ele tava mais que decidido O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o porteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro no elevador E de você o que sobrou